Música Música Vem ver pra crer Como é dela Piuma Música Se a beleza A natureza Poesia e até Teatro de voar A lua Brilhando No céu Transforma É só cor de prata É só Viver E ver E se você Vem ver Dessa água Nunca mais vai Querer partir Vem ver Vem ver pra crer Como é dela Piuma Vem ver pra crer Como é dela Piuma Vem ver 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música Música Vem ver pra crer Como é dela Piúma Vem ver pra crer Como é dela Piúma Música 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 Seu artesanato O universo Poesia e até Teatro de rua A lua Brilhando no céu Transforma É só cor de prata É só vir E ver E se você Perder dessa água Nunca mais vai querer Partir Vem ver pra quê Como é bela Viola Vem ver pra quê Como é bela Viola Vem ver pra quê Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí